Música Vai vir a tristeza E diz a ela que Sem ela não pode ser Diz que uma prece Que ela regresse Porque não posso mais sofrer Chega de saudade A realidade é que Sem ela não há paz Não há beleza É só tristeza e a melancolia Que não sai de mim Não sai de mim, não sai Mas se ela voltar Se ela voltar Que coisa linda Que coisa louca Pois há menos peixinhos Há nada no mar Do que os beijinhos que o darem Na sua boca Dentro dos meus braços Os abraços Não recebem De abraços apertado assim Colado assim, calado assim Abraços e beijinhos De carinho Sem ter fim Que é pra acabar Esse negócio De você viver sem mim Não quero mais Esse negócio De você viver sem mim Vamos deixar desse negócio De você viver sem mim Salve João Gilberto E aí